Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Novos Horizontes Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus capítulo 19, versículo 19 Rótulos, disfarces, fórmulas cabalísticas, rituais, enfim, uma série infindável de ademanes reveste as várias religiões do mundo, satisfazendo as tendências dos seus praticantes. Entretanto, outra é a sistemática da religião de Deus, que não prega formas nem aparências, mas ensina uma filosofia de vida capaz de levar o homem à verdadeira felicidade. Sim, Deus, através dos seus mandamentos, legou à humanidade aqueles preceitos capazes de lhe assegurar tudo o que de melhor a terra pode proporcionar aos seus habitantes. Se o homem agir atento às leis divinas, certamente verá resolvidos todos os problemas da terra. Perguntareis, mas de que vale agir eu, segundo a vontade de Deus, se me defronto a todo instante com o erro e a agressão? E nós vos diremos, faça cada um à sua parte, o que lhe compete. Seja cada um responsável pelo que lhe cabe e deixe aos demais as outras partes. É preciso começar um dia. Elegei desde já uma hora um momento para reformular os conceitos, a maneira de agir, as reações diante das questões. Tudo é claro, segundo a vontade do Pai, e a vez de ver que os novos horizontes se abrirão em vossa vida, e encontrareis a felicidade, ainda mesmo que não vos abandonem o sofrimento e a dor. Deus vos abençoe e guarde. Paz e bem.